E no vídeo de hoje nós vamos apresentar a previsão climática para o Brasil para o mês de maio de 2024. Então, para boa parte do setor norte do nordeste, a perspectiva é de chuva acima da média e também para o extremo norte da região norte. Tudo isso motivado pelo aquecimento significativo, ainda agora no mês de maio, do oceano Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste. Mesmo com os sinais do el ninho intenso ainda presentes na atmosfera, o fato do Atlântico Sul estar muito quente na altura da costa leste do nordeste deve motivar chuvas acima da média no boa parte do setor norte do nordeste e no extremo norte da região norte. Lembrando que atualmente o fenômeno climático e oceano, que é o ninho, está em fase de dissipação e já está muito enfraquecido. Em tons brancos aqui podemos observar chuva na média que engloba aqui parte do estado da Bahia, centro-sul aqui da Bahia, Minas Gerais. Aqui temos sul do Piauí, sul do Maranhão também, boa parte de Tocantins, uma parte de Goiás, uma parte do Pará, adentra na Amazônia, o Acre, boa parte do estado de Rondônia e aqui também, grande parte da região sul do Brasil. Em tons amarelos ou laranja, chuvas abaixo da média, o oeste do Paraná, o Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso, uma parte do Pará, Amazônia Central, com perspectiva de chuva abaixo da média, no corrente mês de maio. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César, dê um like, compartilhe e comente. Colabore para o crescimento do nosso canal.